Então, não adianta um programa individualizado daquela pessoa se não houver uma certa consciência de que nossa, é maravilhoso você poder cozinhar a sua própria comida, mas se você é a pessoa que precisa usar transporte público duas horas para ir, duas horas para voltar, mas que horas que essa pessoa vai fazer uma comida fresca? Não é mesmo? Se ela chega a 10 horas da noite em casa todo dia, como é que as 10 horas depois de ter tomado banho, comido alguma coisa, relaxado, ela vai estar deitada para poder acordar às 6 ou amanhecer do sol, como agora está amanhecendo durante o outono. Entende? Então, eu estou falando, dando esses pequenos exemplos para mostrar para a gente que, na verdade, a prática, quando a gente fala de uma prática individualizada, uma abordagem individualizada do Ayurveda, a gente precisa entender que quando a gente está fazendo isso, ou a esfera do autocuidado, é para nós nos tornarmos pessoas comunitárias, efetivas. Tchau.